Sejam bem-vindos, amigos e amigas web-espectadoras do programa célebre Leda Prato. Hoje eu vou homenagear uma grande personalidade pública que faz um serviço público na política aqui no Rio de Janeiro. Essa personalidade, essa pessoa pública é uma pessoa dedicada ao trabalho, é uma pessoa empenhada com a cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, é uma pessoa sensível com as causas sociais, é uma pessoa competente, é uma pessoa que está melhorando muito o Rio de Janeiro, é uma pessoa que está fazendo um trabalho na política de relevância, de importância, de soberania, de valentia, de qualidade para melhorar a vida do cidadão carioca. Esse político é o nosso governador Sérgio Cabral. Governador Sérgio Cabral, hoje o célebre Leda Prato homenageia a vossa excelência pela sua dedicação na política, pelo seu empenho, pela sua garra, pela sua determinação, pela sua valentia, pela sua irreverência em melhorar, em traçar metas para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Governador Sérgio Cabral, parabéns. O senhor tem sido um exemplo de competência, o senhor governa com humildade, está governando para rico, para pobre, para todos. E que o senhor continue assim, governador Sérgio Cabral, fazendo a sua parte, fazendo o Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, ficar cada dia mais bonita. Que Deus abençoe os seus caminhos e lhe ilumine. E que o senhor tenha muito êxito na política como vem tendo aqui no Rio de Janeiro. E que o senhor continue nesse caminho, que é o caminho das benfeitorias para o Rio de Janeiro, uma administração cautelosa, uma administração transparente, uma administração com ética e com cidadania. Governador Sérgio Cabral, o seu governo está fazendo a diferença na democracia do nosso país. E isso nos deixa muito orgulhosos. Orgulhosos. Eu tenho muito orgulho do senhor governar o Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho da sua competência. Por isso, eu estou homenageando. O senhor, para mim, é uma celebridade. Aliás, para o Brasil é uma celebridade. Uma celebridade que trabalhou e que trabalha para construir o país dos nossos sonhos, a cidade dos nossos sonhos, que é o Rio de Janeiro, cada vez mais linda, cada vez mais cuidada, cada vez mais bem administrada, pelas mãos de um homem sensível, competente e trabalhador. Governador Sérgio Cabral, os nossos votos aqui do célebre Leda Prado, com muitos parabéns, com muitos êxitos ainda, nesses próximos anos da sua governabilidade, trabalhando pelo Brasil, gerando empregos aqui no Rio de Janeiro, administrando o Rio de Janeiro com capacidade, com ética, com justiça, com equilíbrio, com soberania e, principalmente, com amor. O célebre Leda Prado homenageia a celebridade na política. O nosso adorado, querido, estimado, governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. Célebre Leda Prado fica por aqui. Voltamos no próximo programa, com uma próxima personalidade, aqui, uma celebridade, no célebre Leda Prado homenageado. Até o nosso próximo célebre Leda Prado. Tchau!